Ele vai com o celular na mão, se alguém mandar alô que eu vou na hora pegar o dinheiro lá Querendo ou não, ó, a gente já ia ficar com uns 50 mil Aqui é muito caro a comida, véi Doutor, que comida cara essa aqui, doutor Comida cara essa, doutor Comida cara essa, doutor Comida cara? 200 dólares aqui cada comidinha, véi Aqui é a América, né? Tá, tô ligado, doutor Você ainda tá no mesmo trabalho, doutor? Você tá ciente da questão da emissão do passaporte aqui pra Detroit? Sim senhor, sim senhor, sim senhor Então o senhor tem a porta no passaporte? Exato, sim senhor, sim senhor Senhor? Exatamente Cadê meu tê-plego? Ai, não, pô Cadê meu tê-plego? Prazer 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 Pô, não, tô Tô Comida Pô Tá embaixo na porta vira a direita Não, não doutor Isso aqui é, acabei de pegar um latinho do dinheiro, virou uma alumina, né? Ah, entendi Tô Toma, ô, doutor Doutor, não tem nada, doutor! Não tem nada, doutor! Deu ruim! Deu ruim, doutor! Deu ruim, doutor! Deixa eu ir embora, doutor! Não, vamos lá. Doutor, não tem não, doutor! Deu não, doutor! Deu ruim, deu ruim! Ai, tiro! Ai, caralho! Deu tiro! Esse dinheiro não... Eu tô com dinheiro errado aqui, vou guardar ele. Eu fico de caminhão andando por lá, tá ligado? Polícia parar, não tem nada, tô todo de caminhão. Vou rodear a cidade toda atrás. Deixa eu pegar água. Aí, aí, tá vindo 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 aí. Depois que eu expliquei. Aí, velho. Parece o mesmo cara, tio. Salve aí, arrombado. Tem uma parada aqui. Tu quer ou não quer? Tô dizendo que você vem... Tô dizendo que você vem de uma cidade legada. Eu tô interessado. Ah, tá interessado? Não, mas olha pra mim, pô! Aqui, ó. Toma aí, toma minha parada aí, tio. Ih, caralho! Esse beijinho no Pinocchio tá estranho, cara. Troca de Pinocchio. E eu vou falar pra você. Tem uns caras que ele chama a polícia na sua frente e ele fala, viu? Sério? Fala. Aí é a hora de nós ir embora. Entendi, entendi. E fora os que tem no baú já pronto. Cara, tem gente. Eu acho que a gente pode ver que tem gente pra caralho ali. Lá, a gente fica no meio da rua lá que o pessoal para o carro. E tipo assim, a minha mãe falou que a gente tava em alta velocidade alguma coisa. Não, vocês saíram de uma... Fala aí, que é uma chance. De uma QRU de venda de drogas. Sim, mas não existe só a Maria no mundo, não. Tem dois carros atrás de você ali, ó. Não, sim, senhor. Eles são metropolitanos. Eles não estão... Eu também sou. Nasci aqui. Sim, sim. Você poderia desembarcar do carro pra gente conversar? Eu tô... Eu até poderia, mas eu tô ficando um pouco constrangido, porque eu não tô entendendo porque que você tá vindo aqui em mim assim, sendo que eu tá... Eu tô conversando com você aqui, já. Não, mas... Encosta o carro ali pra gente descoisar o trânsito aqui. Deixa eu falar com ele ali rapidamente. Fala aí, doutor. Não, eu não mando a vida deles não, doutor. É o seguinte, eu já nem queria descer, porque eu já falei que é um constrangimento horroroso dos viaturas aqui. Deixa ela lá. Ela não vai dar nada dela, que ela não tem nada. Então é isso, meu. Como é que vai deixar? Vai fazer o quê, mano? Eu tô com coisa errada pra caralho, pô. Eu tô ficando acessando o carro, irmão. É, cara, fica acessando o carro, irmão. Ah, você entendia o papo dela, tá ligado? Eu também não, irmão. Tô com coisa errada aqui, eu vou descer de carro, pô. Mas tá em fuga, rapaziada. A patroa ficou lá. Tá aqui sem shorts. Tá aqui, pariu. Que curvinha de merda é essa, velho. Não quer ficar de perreco. Mano, o carro tá passando. Lá no fundo lá, velho. Vou meter bala naquele carro. De onde? Lá no fundo. Doze horas minhas ele passou embaixo daquela árvore. Mãe do mar. Não, deixa ela sozinha não. Se conseguir uma boa visão, mano, mete o mar. Eu ia chamar a polícia aí. O sirene. Cheiro de cagueto isso aí, hein. O sirene se aproximando, minha mãe. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Calma aí, calma. Não, não, não. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Nós te seguiram aqui. Mano, pode entrar no carro aqui. Vai dar nada não. Entra no carro, por quê? Onde você tá? E esse carro aí? Só ele. Vai pra dentro. P2, P2. Ô, doutor. Ô, doutor, não vem? O que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, doutor. Não, não é esse, hein? Vai, vai, mano. O pé... Você já sabe. Pô, ela mandou entrar nesse carro pra quê, cara? Eu tinha metido mal nesses carros, velho. O bagulho aqui não vai ter que... Você só com o bagulho na mão? Não. Atira e quebra. Foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai. Boa, boa. Só mete o pé. Sobe a esquerda, sobe a esquerda, sobe a esquerda. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Chega ali na frente e vai pegar o P1. Já prepara aí. Tá, tá. Trato feito? Trato feito. Olha isso. Aí não, pô. Aí, aí. Aí, aí. Meu Deus do céu. Ai, ai. Porra, na contramão não, porra. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá de boa, doutor? Pode crer. Isso tava na mão certa aqui. Tava certa, doutor. Perdão, viu? Não, tranquilo, não, doutor. Acontece, acontece. Vem correndo, moto sem placa. É, mas você tá na contramão, né, doutor? Aí... Quando fosse você, eu cobrava pelos danos aí, viu? Ah, 0 a 0, doutor. É isso, é isso, é isso. Aí, doutor. Sentiu seu coração? Meu pico tinha 340, viu? 340? É. Sentiu no coração, né? Vou mandar 100. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, doutor. A gente vai pra onde? Falou de novo pra garagem, lá. A moto tá roubada, porra. A moto sem placa, a moto é roubada. Só que quem nem olhou isso. Não dá pra mim, porra. Tá 0 a 0, mete o pé, porra. Não vou puxar muito assunto, não, porque... Nada, tá toda. Vou fumar incrível, cara. Fiquei de placa da moto, tô piada. Cadê? 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 o que, Yuri? Certo? Eu? É, Yuri, eu fiquei sabendo que você tá atrás de mim. O que que você quer comigo? Nada. É que eu tava falando uma ideia, só que, tipo, eu não levei esse palo na frente, não. E ideia para me sequestrar, certo? O que você quer comigo? Estou aqui agora. Eu só queria dinheiro mesmo, porque eu queria arrumar um jeito diferente, fazendo uma graninha. Aí você queria me usar para quê? Para pedir dinheiro para essa rapaziada. Ô rapaziada, eles querem pedir dinheiro para você. Vem, conversa com eles. Os caras querem pedir dinheiro para você, rapaziada. É isso aí, cara? É esse aí? O que você vai fazer com esse dinheiro, irmão? Dá um pau para nós. Comprar um carrinho. Um carro? Um carrinho, porra. Aí sim. Qual o carrinho do sonho? O que acontece com quem quer pegar dinheiro da troca aí? Não faça nada comigo, não. Fazer nada não, fazer nada não, caralho. Então você quer dinheiro para comprar brinquedos, né? Comprar brinquedinho, tá querendo comprar brinquedinho. Vai lá, troca. Todo mundo, ele queria dinheiro, vocês não vão. Tá querendo um brinquedinho, caralho. Aí, ó. Dá um brinquedinho para ele. Pega aí um troquinho, 10 pontos de cada. Aí, ó. Aí, ó. Toma. 10, 50. Já dá um carro, hein? Aí, ó. Já dá um carro. 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 Dá um papo. Dá um papo aqui. Mas quem que mandou você ver essa parada? Dá um papo, vai. Não foi só você que está envolvendo essa parada? Foi. Do nada, irmão. Do nada, irmão. Você é de onde? Você é de com o grupo, aí? Na verdade, eu só estou andando com a rapaziada, mas... Que rapaziada? Dá um papo. De onde que é a rapaziada? Cara, não dá para ser X9, cara. Não dá para ser X9? Você vai rodar de um jeito que eu te moto. Ou você fala e eu te mato. Dá para ser X9? Aí, como é que vai? Aí, ó. Tipo assim, eu entrei no grupo ontem. Só que aí eles falaram... Onde que é a sua parada, pô? Onde? Sabe, sabe, sabe sim. Pô, tu já sabe, tu já foi, pô. Na parada? Olha o nome dos caras. Tipo assim, eu encontrei com um cara na praça. Aí ele falou se eu não sou de alguma rapaziada. Eu falei que não, eu estava sozinho. Cara. Como é que alguém te chama se eu não sabe quem é, pô? Tá gaguejando, irmão. Dá o papo reto, parceiro. Então, cara, deixa eu te falar. Eu estava na praça e ele veio perguntando se eu não sou de alguma rapaziada. Aí eu falei que não. Quantos caras? Quantos caras? Um só, um só. Aí ele falou se eu não queria entrar. Só que por enquanto ele só ia pegar minha confiança, mas não ia falar com o que que eles mexiam, tá ligado? Agora, ô Menorzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eu? E primeiro, como é que você sabe que eu tenho uma rapaziada? Como é que você chegou a ela? Isso, vai. Por que um cara lá da praça falou que ela... Cara da praça é o cúbio. Porra, de cara da praça. De doido não, porra. De cara de praça, caralho. Foi ele. Cara da praça falou, vai lá e sequestra aquela mina ali. É isso? Não. Ela falou que ela... Ah, é uma mulher. Então é uma mulher. Uhum. Como é que é essa mulher, então? É uma de cabelo loiro. Anda com uma calça... Por pique a minha, só que não dessa cor. Uhum. E usa cropped. É a cidade inteira pra não ir atrás, hein? É. Vai, continua. Aí ela fala assim, vai lá o seu idiota, sequestra a pessoa lá e você vai sem nem saber o nome dela. Não, ela falou que, tipo, tinha um desmanche, que era um bagulho lá do Carvalho, lá no norte. Uhum. E que ela, a moça aqui da minha frente, era a dona. E tinha uma rapaziada que trabalhava com ela. Não entendi. Aí ela falou que, tipo, era a boa eu tentar arrumar alguma coisa nesse desmanche. Aí eu, na minha mente, pensei em sequestrar a dona do desmanche quando conseguiu um dinheirinho. Não entendi. Aí eu fui... É que dono de desmanche é rico, né? Uai, eu não sei. Não entendi. É, porque o seu plano de sequestrar, geralmente, a gente sequestra a gente sabe que tem dinheiro. Pô, mas essa aí foi que a nossa mina aí que falou que ela é lá de desmanche. Como é que é? Hã? Ela falou assim que lá é desmanche, pá? É, ela falou que era um quadradão lá no norte. Eu, 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 relaxo. Que era do desmanche. Que é sequestrar um dos nossos, irmão. Cara, sozinho, tá querendo sequestrar uma pessoa que você não faz ideia quem que é. Debra bom, então, né, chefe. Aí, agora se põe no nosso lugar aqui. Não, eu tava tentando arrumar uma rapaziada pra me sequestrar. Só que quando eu liguei pro Dom, Perguntando a ele se ele não conseguia, se ele não tinha uma rapaziada, Ele falou que não era melhor eu mexer com isso. Aí, eu deixei pra lá e continuei trabalhando no X-Salada. Como é que você ia me achar? Iota, como é que você ia achar o local do desmanche? Onde que é o local do desmanche? O que? Eu já vi o quadradão grande lá no norte. Ah, é, mas... Ah, aquilo ali é um desmanche pra você? É, é. Caralho, moleque, você é sabido. É porque ela falou... Ai, maluco, deixa eu te falar. Seguinte, você mexeu com a pessoa errada, certo? Não, não faço nada. Sua ideia de idiota é acreditar nessa menina aí que vai te levar pro lugar que você não queria estar, certo? Agora é o seguinte, maluco, você mexeu com a pessoa mais errada que você poderia mexer nessa cidade, maluco. O que você quer ter o preço? Mano, sou o rabo, rapaz. Não é isso, pô. Tá passando. Polícia, polícia, polícia! Cadê você, ó? Não, peraí, 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 peraí. Opa! Você chamou a polícia de seu chamado? O que tá pensando? Calma, calma. Eu? Aí é maldade, aí é maldade. O que, o que? Ué? A pé? A pé, a pé. A pé não, eu sou... Eu deixo de falar, eu sou sedentária, mano. Ela é velha. Seu carro... Vamos fazer assim, então? Hã? Vamos sair no soco, quem ganhar leva o dinheiro? Mas que porra de papéis, polícia! Eu aceito. Eu achei. Vai lá, vai lá. Se quiser. Eu acho. Eu tô de soquinho. Se quiser o... Se quiser o... Ah, mano, batelei pra caralho, mano. Pô, você chegou pra... E nem avisa, caralho. Chegou pra arraso nada. Você não tá entendendo, foi no final, mano. Ou os caras denunciaram, porque um monte de gente me viu roubando. Os caras chegou muito ali, rápido, velho. Eles ficaram, agora só já tem que sair daqui. Vai aparecer. Ah, tio, ali atrás, não viu. Não viu, não viu, não viu. Pita, que mentira, cara. Nossa, mano. Ah, não. Pô, como que ele viu, cara? Ele falou que estava de dieta, porra. Não, deixa eu não... Ajuda! Fudeu, mano. Obrigada, doutor. É, não. Vai, só vai, vai. Vamos, tí. Eu ganhei errado. Isso é o meu. Caramba. Caralho, é que é que você pôs foda Tá na olhão, tá na olhão Ué, 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 que carro passa aqui Ele disse que não tinha moto Tá melhor que a moto Vai pra direita, vai pra direita Ai, ela tava na esquerda Ela tava na esquerda Passou por isso Polícia Ó Venha, polícia, polícia Que é isso aí, doutor Que é isso aí, doutor Ó, eu vou encostar Mano, eu errei pra caralho Que eu queria Ah, meu Deus do céu, doutor Não parava, mano Que é isso, o que ele tá falando Que que é, doutor Não tô ouvindo, fala alta Ah, tá falando na polícia Ah, mais um aqui Tá dando dois Dois, essa mulher errou aqui Não, papi, que abração É recruta, é recruta É recruta, dirigido Você perder pra um recruta Isso mesmo Porque tá chovendo Você não tá reparando, não? Tô Tá molhando aqui também Eu tô ligado, eu tô ligado Só tem um monte na cabeça Aqui, eu quero testar um Tá indo ainda não? Eu quero ver se a polícia Vai passar lá, tá ligado? Mas passa, agora a polícia Eu não sei Eu quero ver se eles vão descer Com o carro lá É agora É, desce também É o carrão, é o carrão Eles descem, eles descem Mas não adianta Tipo assim, é Esse pode E essa ali, essa ali ficou aí um pouquinho Mas tá bom Ah, esse como tem um ponto Então não vai ter que tentar outra coisa Ah, pegar a velona Não é que te volta não Porque o carro, a moto não anda, né? Você tá com o carrão Olha lá, passou um Passou um aqui, ó Dando fuga aí, ó Olha lá na frente lá, doutor Um bandido dando fuga lá, ó Será que na frente está no quadro? Puta, não viu Não viu Pode dizer que não viu É fuga É, né, mano Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma pro bolso Já mandei mensagem aqui, viu? Falou que tá indo Pra que que quer moto boa? Moto boa só vai ser boa Quando tiver moto boa atrás de nós, tá ligado? Ah, mentira, né? Ah, mentira que esse cara achou nós aqui, né? Tá de brincadeira, cara Vou deixar nós, cara Meu Deus, pra que esse cara achar nós, cara Tá vendendo a buzina? Tá com a buzina aí, doutor Tá vendendo? Vai aqui, ó Ô, doutor Bora, meu Deus, que ele vai acabar Faz nada Tem que poder Agora mete o pé, mete o pé Ele achou? Então não, então não, deixa eu não Mete o pé, mete o pé Não, aqui não tem como Não é possível ver aqui, velho Na moral, velho Ah, qual é, velho? Ai, não Esse cara é um gênio, porra Pra mim ele é um gênio, porra Aí não tem como, não Porra, esse aqui é, porra Tem que ser um... Tem que ser um... Isso, cara, que puta que pariu, velho Caralho Que isso, porra Rapaz, tamo não Vai ter até rouca atrás de nós Tudo e a tudo Eles vão botar uns rouca pra voar Sabe qual é a esquema? Cês tão de moto? Tamo Qualquer coisa dá pra cês ir naqueles bequinhos Atrás do banco central Cês passam com a moto E eu tampo a passagem, tá ligado? Aquele bequinhos atrás do banco central, lá, sabe? Cês, cês Ô, doutor, cê não quer chamar a DP inteira, não? Duas motos, dois carros? Mas tem hora que cê vai conseguir virar pro lado, entendeu? Caralho, então tem medo, cara Cê vai passar pra uma portinha Quando cê passar nessa portinha, eu fecho Mota é unidade, tá, doutor? Deus abençoe Tô saindo do QG aqui agora Qual tem que vai sair? Você ou a viatura? Não sei se eu tô correndo aí nessa cara Não sei se eu tô correndo aí nessa cara Não sei se eu tô correndo aí nessa cara Não vou agora que eles f***am a correr Tinha um carro ali, pô Vai, 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 vai Eles pularam meus pilhão, tá? Eles saíram aqui, eles passaram Ficara Ficara A moto é muito lerda Mira, mira, mira Aqui eles são longe, eles são muito longe Estão muito, muito, muito longe mesmo Eles subiram direto Deu bom ou não? Deu Se pá que deu Vou tentar vazar aqui agora Vai, vai, vai Deu bom Deu bom pra caralho Bora, bora Vai ter que ir embora numa favela Vai pra nossa base Mano, nós estamos indo pra casa Pule aí mesmo Desça não Estou em fundo Boa, boa Ah, capotou, já era Aquela ali já deu A moto também caiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, quebrei, quebrei Não tem como achar mais isso aqui mais não, velho Na moral, velho Se me achar eu me entrego Eu acho que ele caiu de moto Eu acho que ele caiu de moto Se me achar eu me entrego E a moto E o carro capotou O carro capotou Se voltar só vai ficar as duas motos Fica quietinho Mano, se joga aí Vai, sai, 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 sai Pô, na moral, você achou agora, velho Eu fico eternamente na cadeia Não, se ele vier eu me entrego Na moral, foi um gênio ali, na moral, velho Tomou um tiro, não? Rapaz, atirava só no meu pneu Aí eu saí da frente Boa, 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 boa Ai, caralho O que? Tá tendo quanto no Mobile 8? Hoje é dia de pagar, rapaziada Hoje é dia de pagar? É, caralho É, caralho É, caralho Esse papo de pagar dá acidente Dá acidente É só falar em tirar o dinheiro do seu bolso que você balha Ué, ué Já vai te pagar, pô Dinheiro lá, nem tem lá dinheiro lá sujo, pô Ele lavou já, já Tinha 300 Naquela hora deu a mesma parada Mas não veio não Só falar que veio polícia Ô, polícia, polícia, polícia Opa Opa Muito rápido, rapaz O cara é rápido, hein Rapaz Rápido, coxo Rapaz, nada Polícia atrás de nós Polícia atrás de nós, ignolar Aonde, aonde, patroa? Lago, lago Tá de bom Vai chamar rocã, hein Vai chamar rocã por quê, caralho? Olha o veículo avariado aí Eu vou te dar a multa, hein Polvin rocã, L Olha o veículo avariado aí, doutor Olha o veículo avariado aí, doutor Olha o veículo avariado aí, doutor Calma, 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 doutor Já ficou Já, hoje, menino Já, já, doutor E aí, aí, aí Já perdi para tu umas três vezes na fuga Mas não foi hoje não Até que fina, doutor Uma vez, né? Uma vez, né? E aí, tá bom roubar aí? Tá pra caralho Tá mal o lucro, pô O dia de conseguir dar a fuga É... A gente vai pegar uma moto boa daqui a pouco Mano vai fazer a boa Que que é isso? Olha lá Olha lá Eu acho que eu caí, cara Olha lá Eu acho que eu caí, cara Onde foi que eu caí aqui, doidão? Olha lá Eu acho que eu caí, cara Onde foi que eu caí aqui, doidão? É, né? Corre Corre, Doutor Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre A polícia tá por onde com vocês aí, patrão? Ih, não respondeu, rodou. Corre, caralho, corre, caralho. É a minha corrida. Vai fazer a corrida. Esse cara me viu lá? Cara, viu não, né? Viu não, viu não, né? Tô pelo cantinho aqui, pá. Mano, vem alguém no esgoto, vem alguém no esgoto. No esgoto? É, vem, 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 vem. Já tô indo, já. Eu acho que a véia caiu, mano. A véia não sabe correr, velho. É muito mula. Ela dá um energético e não corre, mano. Ou vem a mula do caralho, velho. De alguém, né? Se eu achar um carro de alguém, eu pego o carro dele. Olha a véia aí. Olha a véia aí. Fala, presidiária. Oi, 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 oi. Tá querendo bater meu carro? Cara, você vai decidir esse carro. Vim aqui pra te ajudar, pá. Já pode pagar minha multa aí. 12 mil. Nossa, que multa aí? Ixi, ixi. Ixi. Não sei, tá? Tirando isso aí. É, meu amigo. Por que que você não abre a boca pra falar que você vai dar fuga a pele? Eu tenho todas as provas cabíveis. Corre, velha. Corre. Se eu saio da moto de corro, você ficar lá me olhando, correndo, velha. Seu brioco. Na hora que você desce, eu demoro um pouco mais pra descer o desgraço. Ah, mas aí é a sua idade, eu não tenho culpa. Ah, por que que você não avisou que ia descer lá? Ah, como que eu não visei? Eu falei, corre, deu ruim, corre. Na hora que você fala, corre, já correndo, pô. Eu ainda tomei energia, só que o cara me deu uma cucara lá. Você tem que tomar uma ideia, quando estiver correndo, não tem em cima da moto. Meu amigo, não foi em cima da moto não, bicho burro. Uma bala aí, hein? Não, é uma bala só. O que é que é que é isso aqui? Quatro antigos, um recruto. Cuidado que ele tá com um pixel pro ilha, tá? Não bota a cara aí, não. Eu não tô conseguindo falar mais. Não, de boa, só não bota a cara, que eu tô vendo. Cuidado, 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 cuidado. Pensar pra onde você vai recuar, né? Cuidado, cuidado, você tá com um, cuidado. Aí já deu ruim, aqui já deu ruim. O herdeirão tá todo duro, mano. Não abre não, não abre não! Tô com a herdeirão tomando. Tô com a herdeirão tomando. Meu Deus do céu, cara, não caiu. Boa, boa, boa. Não caiu, não caiu. Quer recuar, quer recuar, quer recuar? Ele tá seguro aí, ele tá seguro aí. Boa, 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 boa. O cara tá focadão, tá? Só pra te alertar, ele tá focadão. Ele faz mais nada do que ficar parado. Fica na posição arrubada, senão não dá tempo pra você voltar. Não, não, tá de boa, tô vendo ali. Tem, pronto, não tem. Ó, custou dois, custou dois. Calma, calma, segura, segura, segura. Falta só o palhado. Dá cara não, dá cara. Pra mim essa porta tá osso. Não dá cara, não dá cara, bom. Ele que vai ter que vir, vem, vem. Calma, calma. Ou ele vem, ele dá QTA. Não dá cara aí, arromba. Um ou já matou. Maneiro, até morto atrapalha esse capeta. Ele levou um ou levei outro. É o teu. Mas quem tá aberto a falar que levou um, mano? É o que mateu o cara? O Beto é um pecado, caralho. Deixa de ser afobado, caralho. Fica aí. Ué, mas ali vai calmar. Não dá cara. Aí ele não vai tomar se ele botar a cara. Ué, mas aí eu não entendi a tática dele. Botou a cara, morre, tio. Oxi, cadê o cara? Ah. Botou a cara, morre. Botou a cara, morre. Botou a cara, morre. Ué, ué, ué. Botar a cara de novo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele que já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui, já vai. Bora, velho. Boa, cara. Pera aí que nada. Eu vou chamar o médico. Boa, boa. Ah, aqui é tirar em braço, cara. Agora é tirar na cara, pô. Gastar muita bala, não. Bala tá cara. Tá 800 cada bala, irmão. A bala tá 800 cada. A gente tá roubando. A polícia deixa nós lá dentro e eu posso fazer nada, né, meu filho? Alô, tá chegando no que, Gigi? Tá passando aqui embaixo agora, polícia. Passou uma aqui embaixo. Passou uma aqui embaixo agora. Nós não pode voltar, não. Se vira, vocês dois. Suave. 200 mil mais fácil da minha vida. Vem dois comigo e dois com você aí, Taino. Tá. Vou tentar pegar, tá. É, eu fico triste, né, três com você aí e um comigo. Dois comigo. Mano, o que que eu fiz? O que que eu fiz, cara? Que merda que aconteceu? Que merda que aconteceu! Eu não sei se tá no porto do perímetro aqui agora. Peguei um. Cadê tu? Peguei um. Cadê tu? Cadê tu? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Por que que eu caí lá de cima, mano? Mano, eu caí lá de cima igual um idiota, velho. Vai se machar aqui em cima mesmo ou lá embaixo? Lá embaixo Manda lá quem pra nós aí O ar é parado, o ar é uma O ar é parado O ar é parado Não, não, calma aí Você não vai botar com o pib não, né? Não, não Ainda bem que eu sou gato, eu tô suave Ah, p***, véi Ah, que isso, sua véia Você precisa de hospital? Não, não, eu tô bem Bati ali no cacto, tô cheio de espinha aí só Filho do Tonho mandou 5 reais e 1 centavo Ah, tô chorando sim, papai Paga a pensão pra mamãe e Natália, papai Eu me inspiro em você pra ser boyceta Vou chorar, papai, boa, 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 boa Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri